O jeito pra conseguir o que quer é ser humana também. Minha querida e bela menina. É pra isso que eu faço. É pra isso que eu vivo. Para ajudar pobres seres infelizes do mar como você. Pobres almas a quem não tem a quem recorrer. Eu confesso que já fui muito malvada. Era pouco me chamarem só de bruxa. Mas depois de arrependida fiquei mais comedida. E até mais generosa e gorducha. Pode crer. Felizmente eu conheço uma magia. É um talento que eu sempre possuí. Pois é este o meu ofício. Eu uso em benefício do infeliz ao pecador que vem a mim. Patético. Corazões infelizes precisam de mim. Uma quer ser mais magrinha. A outra quer a namorada. Eu resolvo. Claro que sim. São corazões infelizes em buscar de tudo. Todos chegam assim me implorando. Faça-me um feitiço. O que eu faço? Eu ajudo. Mas eu lembro no começo. De alguns não pagaram preço. Eu fui forçado a castigar os infelizes. Se reclamam não adianta. Pois em geral eu sou uma santa. Para os corações infelizes. O homem abomina a tagarela. Garota caladinha ele adora. Se a mulher fica pulando o dia inteiro fofocando. Me suzaga diz adeus e vai embora. Não vai querer jogar a conversa fora. Que os homens fazem tudo pra evitar. Você sabe quem é mais querida. E a garota retraída. Só as banquetinhas vão casar. É hora de resolver. O negócio entre nós. Eu sou muito ocupada. Eu não tenho de emprego. É a sua voz. Você que é tão feliz. Não vai ter mais. Se quiser atravessar a ponte. Existe um pagamento. Vamos lá. Tome coragem. Assine o documento. A sereia está no papo. É dia de alegria. Grzyca Ganta. Pasque-se futa. Eu quero um vento assim. Mal blewule a lãengua. 에 lána laringe a voz para mim. Não, não, não. Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!